E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como criar um contorno em imagens usando o CorelDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, eu abri um documento aqui de tamanho A3, mas você pode abrir um documento de qualquer tamanho, tá? Eu vou fechar esse aqui e vou abrir um novamente aqui para você entender. Vamos aqui em arquivo, novo, e aqui o tamanho, eu clico na setinha, escolhi aqui tamanho A3, o seu vai estar milímetros, clicamos na setinha e escolhemos centímetros aqui. Modo de cores primárias, você pode deixar CM1K ou se você preferir, coloque RGB. Renderização, 300 dpi. Vamos dar um ok. Agora, para esse efeito, você vai clicar com o botão direito, importar, e vamos procurar a imagem a ser trabalhada. Eu vou pegar essa aqui da galinha pintadinha, vou clicar aqui em importar. O mouse vai virar essa régua, eu vou clicar, segurar o clique e arrastar para ela abrir aqui no meu documento. Lembrando que para esse efeito, você precisa ter uma imagem com fundo transparente. Caso você não saiba como fazer, eu vou estar deixando o link na descrição e passando aí nos cards o tutorial como você fazer e deixar a sua imagem com fundo transparente. Bom, e agora o que a gente tem que fazer? Seleciona a imagem, vai estar selecionada, olha só os pontinhos pretos. Vamos apertar a tecla mais do nosso teclado, ou se você estiver utilizando o notebook, você aperta CTRL-C e CTRL-V. Ele deu uma piscada, é o sinal que ele duplicou. Com essa imagem duplicada, selecionada, vamos em efeitos, ajustar, e aqui em ajustar, vamos escolher aqui o brilho, contraste e intensidade, ou a tecla de atalho CTRL-B. CTRL-B de bola. Bom, aqui, deixa eu só arrastar aqui para o lado, essa caixinha, e aqui no brilho você vai puxar, colocar menos 100. Aqui em contraste você vai colocar menos 100, e aqui em intensidade também menos 100. E você vai dar um OK. Pronto, ficou tudo preto. Agora vamos em bitmap, vamos agora em rastreio de contorno, e vamos escolher aqui imagem de alta qualidade. Se aparecer essa imagem aqui, essa mensagem, você clica em reduzir bitmap. Ele vai fazer um rastreio rápido, ele vai transformar essa imagem preta aqui em um vetor. Pronto, ficou aqui. E agora você vai dar, você vai clicar aqui em excluir imagem original, e remover o fundo. Deixa eu marcar delas duas. Tá bom? Então você pausa o vídeo, e deixa as configurações aqui que eu estou deixando aqui na minha tela. Feito isso, você dá um OK. Pronto, temos um vetor. E agora vamos aqui na ferramenta sombreamento, você vai clicar com o botão esquerdo durante alguns segundos, e vamos escolher aqui a ferramenta contorno. Ativando essa ferramenta, aqui em cima aparecem várias opções dessa ferramenta. O seu vai estar marcado aqui contorno interno, só que a gente quer colocar um contorno externo nessa imagem. Vamos clicar aqui, contorno externo. Deixa marcado. Aqui você pode trocar a intensidade, o tamanho do contorno, que está 0,2 centímetros. E aqui do lado tem o balde de tinta, e aqui do lado do balde de tinta, tem essa setinha aqui. Você pode clicar nessa setinha e escolher a cor que você quer colocar o contorno. Vamos colocar aqui um contorno em vermelho. Vou clicar aqui no arco-íris, vou escolher aqui. Posso clicar nesse x aqui para finalizar. E aqui, se você prestar atenção, tem esse quadradinho aqui na cor que você selecionou. Clicando nele, e segurando o clique e arrastando para fora, ele vai aumentar o contorno. Só que tem um porém. Aqui estão os cantos pontiagudos. Como vocês podem ver, tem alguns cantos que estão pontiagudos. Então aqui, nesse quadradinho, aqui em cima tem o cantos do contorno. Você clicando nessa setinha, você tem a opção de arredondar os cantos. Olha só, ele arredondou alguns cantos aqui na mão dela. Tá bom? Então você pode clicar nesse quadradinho vermelho aqui, puxar para dentro para diminuir o contorno. Eu aconselho você não colocar muito grande, para o efeito ficar mais legal. Feito isso, volte na ferramenta seleção, vai estar selecionado e você vai apertar a tecla de atalho. Segure o CTRL e aperte a tecla K do seu teclado. Ele vai dar uma piscada, sinal que ele separou essa forma preta do contorno em vermelho. Vamos clicar aqui fora para tirar a seleção de tudo. Clica na parte preta e arrasta aqui para o lado. Podemos deletar ela, não precisamos mais dela. E agora você clica na imagem em vermelho, aqui no vetor vermelho, e aperta SHIFT PAGE DOWN. E ele vai ficar por baixo de tudo. Com ele selecionado, você pode trocar a cor do contorno, clicando com o botão esquerdo em uma das cores aqui. Deixa eu só colocar aqui um branco. E colocar um contorno nesse traçado em branco, clicando com o botão direito na cor preta. Ou na cor que você preferir. Vou clicar aqui com o botão direito na cor preta. Ele vai criar esse contorno para mim. E se eu quiser aumentar esse contorno, eu aperto a tecla F12 do meu teclado. E aqui, temos aqui a cor. Você pode trocar o contorno. Eu vou deixar em preto mesmo. E aqui a largura vai estar espessura mínima. Então, clica na setinha e escolhe aqui 0,2mm. Dá um OK. Ainda ficou fininho. Então, vamos lá novamente. F12. Vamos aqui em largura. Colocar aqui 1,0mm. Vou dar um OK. E olha só. Ficou um pouco mais largo. E você vai testando aí até você achar o contorno legal para você. Beleza? Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos, comentem, se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma